No sábado, dia 10 de junho, a equipe da Escolinha de Futebol Garças Futebol Clube estiveram em Rondonópolis disputando a semifinal do Campeonato Regional de Futebol de Base. Na disputa, eles enfrentaram o União Esporte Clube e perderam no placar de 4 a 1. Mesmo assim, a avaliação do treinador é positiva. Nessa competição lá na regional, nós conseguimos ir lá até as semifinais, né, disputamos as semifinais lá com o União Vermelho, que é a equipe principal deles. Então, assim, é uma equipe que está, o projeto deles está há muito tempo na nossa frente, né. Eles treinam, o professor deles falou pra nós que eles treinam junto dentro dos 7 anos de idade, junto no futsal, no campo, então assim, ele já tem um conjunto há muito tempo, né. O nosso time foi montado praticamente esse ano agora, acho que nós temos aí uns 4 meses, mais ou menos, de time. E, assim, foi um ponto positivo, né, da gente conseguir ir lá, chegar lá. Claro que fomos derrotados por eles, né, mas, assim, foi um jogo que acredito que conseguimos competir com eles, não ficamos, assim, devendo nada. Agora vamos focar nas próximas competições que a gente tem pro resto desse ano. É importante a gente destacar que competições como essa, né, fortalece aí esse espírito esportivo de toda garotada. Sim, Luiz, exatamente, fortalece o espírito esportivo, nós vamos lá, lá é quem, os pais que acompanharam que foram lá, viu lá o, como que é o ambiente, né, lá tem, se não me engano, eles têm 4 a 5 campos lá, todos 4 a 5 campos rodando o jogo, é um ambiente, assim, esportivo, os pais, crianças, é um ambiente muito gostoso de participar. Teve dias lá que fomos lá jogar o profissional, estava treinando, as crianças puderam participar, acompanhar como que é um treino profissional. E é importante a gente destacar que tem outras competições aí que esse time também, junto com os outros que o senhor treina, vai estar participando. Sim, Luiz, a gente tem, nós temos mais duas competições, né, que a gente planejou pra esse resto de ano, que é a Copa de Melo, que foi, a gente já recebeu uma rodada aqui, né, e aí agora a gente está previsto pra gente jogar dia 25, lá em Alto Taquari, contra a equipe de Chapadão do Céu. Nessa aí a gente participou em três categorias, né, o Sub-10, o Sub-12 e o Sub-14. E nós temos a Copa também Intermais, que é lá em Jatai, que é uma Copa que daí tem bastante olheiros, né, olheiros aí de Fluminense, Flamengo, Internacional, todas essas equipes grandes, né. E lá nós vamos, esse ano nós vamos com o Sub-11, mas o projeto e a expectativa é pro ano que vem, a gente está retornando lá com mais categorias também. Já para a garotada, participar da competição serviu como incentivo para as outras que vêm por aí. Foi bom, né, chegar na semana final, ter uma experiência lá. Não é sempre quem vai ganhar, mas não é prefeito, né. E o que você achou dos times ali da cidade? Eram times fortes? Como que você achou o jogo em si? Ah, o time é bom, né, competimos lá, perdemos um pouco e ganhamos um pouco, né. Agora é treinar mais, Gabriel. Treinar mais pra ganhar algum campeonato, né.